as valises resolveram problemas li aqui uma historinha alguém teve um problema com as suas mãos vamos lá? excusez-me, eu não encontro minha valise vocês vêm do Brasil eu vim do Brasil ah, todas as valises estão vindo justamente, ah, não é verdade coloquei uma expressão assim não se preocupe, vai te ajudar você tem seu bilhão de avião e seu passeport, por favor então, estou vendo que em geral a comunicação, já vou traduzir para quem gosta da tradução, tá? mas em geral, na comunicação do dia-a-dia, do dia-a-dia nada do aeroporto, a gente vai pedir muitos documentos, né? o seu passaporte, o seu bilhete de avião, para as pessoas entenderem localizarem qual é o número de voo de onde você vem, para onde você vai qual é o horário de voo, etc isso vai funcionar no free shop isso vai funcionar em qualquer lugar e aqui a situação é, a pessoa precisou pedir ajuda o que a gente tem de interessante? ela sabe abordar uma pessoa na rua por quê? se você chegar falando como desesperado j'ai perdu mes valises as pessoas vão te atender mal só que se você usa as regras de formalidade dos franceses eles vão te atender bem que é usar o excusez-moi o s'il vous plaît, etc vous venez de onde você está vindo du Brésil então a pessoa consegue responder ah, toutes les valises vão te arriver e aí, muito interessante ela consegue reagir mostrando seu desespero em francês e é por isso que ela fala justamente oh, là, là c'est vrai justamente esse c'est pas vrai significa não acredite não é verdade não acredite tá? não vous inquiétez pas não se preocupe não vous inquiétez pas on va vous aider vamos te ajudar vous avez votre vie d'avion votre passeport s'il vous plaît então pede os documentos Isaú está perguntando em relação ao seguro-saúde Isaú é obrigatório, tá? você viajar com o seguro-saúde a polícia pode pedir pode não pedir mas é obrigatório então é melhor sempre ter porque vai que pede, né? então quais são as frases úteis desse tipo de situação? excusez-moi j'ai besoin d'aide s'il vous plaît e essa aqui é super importante em diferentes situações essa é a número 1 aqui excusez-moi com licença j'ai besoin d'aide eu preciso de ajuda s'il vous plaît por favor cette valise est à vous esta mala é sua cette valise est à vous sur quel tapis arrivent les valises du vol du Brésil que que é esse tapis? sur quel tapis em qual tapete em qual esteira tá? a gente chama de tapis sur quel tapis arrivent les valises du vol du Brésil em qual tapete em qual esteira vão chegar as malas do vol do Brasil ce n'est pas ma valise c'est là ce n'est pas ma valise não é a minha mala j'ai un problema on m'a cassé les roues de ma valise on m'a cassé les roues de ma valise eu estou com um problema j'ai un problema on m'a cassé mes roues de ma valise quebraram as rodas da minha mala então vamos lá continuar próxima situação prochaine situation é arriver en villa chegar na cidade como é que a gente faz para chegar em uma cidade né sair do aeroporto essa transição então criei um diálogo que eu acabei de ver que a última frase ficou cortada mas vai dar tudo certo vou ler aqui excusez moi excusez moi pour aller à Paris comment je fais vous avez différentes options vous pouvez prendre le RER ou alors un taxi ou encore une navette quelle est l'option la plus rapide oh le RER alors vous allez jusqu'à la fin du couloir vous montez l'escalator vous tournez à droite vous verrez la station merci beaucoup então vamos lá o que está acontecendo aqui o que está acontecendo aqui é que a pessoa precisa chegar em Paris chegou no aeroporto mas ela quer chegar em Paris e lá tem muitas formas né tipo tem um monte de formas de você chegar na cidade e é justamente o que a pessoa para quem ela pergunta responde para ela vous avez différentes options você tem diferentes opções vous avez différentes options vous pouvez prendre le RER você pode pegar o trem que se chama RER o trem né ou alors un taxi ou então un taxi ou encore une navette ou ainda un navette o que que é un navette não é uma nave espacial navette é tipo um ônibus sabe aqueles ônibus meio que só fazem dois pontos assim que conectam dois pontos então quelle est l'option la plus rapide quelle est l'option essa pessoa sabe fazer a pergunta ela quer saber qual é a forma mais rápida quelle est l'option la plus rapide ou le RER ah o RER né que é o trem alors vous allez e aí a pessoa já explica o caminho então alors vous allez jusqu'à la fin du couloir você vai até o final do corredor vous montez les escalators sobe a escada rolande et vous tournez à droite vous verrez la station e você vira à direita você vai ver a estação merci beaucoup o que que é importante aqui é importante você conseguir fazer a sua pergunta como le a ou como le o d'accord como le c'est paru por onde é c'est paru então você pergunta alguma coisa ou alguém te fala de alguma coisa você consegue perguntar por onde é c'est paru c'est paru por exemplo a pessoa fala assim ah vous devez passer à la police doanier sim aí a pessoa explica como ir tá bom troisième chose vous prenez vous tournez vous montez todos esses verbes vous descendez que são úteis para a gente descrever o caminho pour decryer un chemin donc vous prenez para mettre prendre quand je dis vous prenez ça peut vouloir dire prendre comme prendre un verbe vous prenez merci vous prenez à droite vous prenez à gauche você pega a direita pega a esquerda então esse pegar que a gente usa em português ele vira prendre em francês nos dois sentidos tá vous prenez mas eu também posso falar vous tournez você vira vous tournez vous tournez à droite vous tournez à gauche eu posso falar vous montez vous dessalvez tudo funciona para poder escrever o caminho de alguma coisa e aí à droite à gauche e aí a outra expressão droite à direita gauche à esquerda e outra expressão super importante é tout tout parece muito direita mas na verdade tout significa reto tá então com isso aqui você consegue ter uma percepção clara das descrições de caminho que as pessoas podem te dar tchau 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 Obrigado.